Como é que você arrumou o time, como é que foi a conversa, não deu muito tempo para você trabalhar, teve apenas um período. E qual foi o tamanho da tua satisfação com o que você viu dentro de campo? E o Marinho, se a confiança do Sampaoli foi determinante para a tua grande atuação de hoje? Bom, a verdade é que pouco tempo para trabalhar, conhecer a realidade do Timmy, do jogador, tentar fazer algumas modificações estruturales. Mas, bom, sabemos que contamos com muito bons jogadores e esperamos ter mais tempo de trabalho para que o equipe funcione melhor. Olá, aqui. Desculpa. Para responder? Ah, na verdade, a confiança com certeza muda. Pelo tempo que eu trabalhei com o professor Sampaoli, o quanto que ele me ajudou, o quanto que ele me ensinou no clube que eu jogava no Santos. Isso, com certeza, me traz a confiança, me traz as lembranças de onde ele sempre gostou e me ensinou a jogar. Então, eu tenho certeza que, com o meu trabalho, a minha resiliência que eu sempre tive aqui no clube, de poder fazer mais e poder aprender mais e, com certeza, ajudar. Boa noite, Patrícia Lopes, Bin Sport, pode dizer em português. Sampaoli, pergunto para você primeiro, depois vou perguntar para o Marinho. Você viveu intensamente essa partida, né? A gente já está acostumado com você andando de um lado para o outro, isso na seleção do Chile, na seleção da Argentina. Mas, hoje, eu senti, parecia que você estava ali naquela estreia mesmo, assim, mais agitado ainda do que nunca. Como é que foi para você hoje estrear aqui para o Flamengo? Você que falou que era o seu plano A, né? Ser treinador do Flamengo e a sua análise total do jogo. É um escenário muito particular para mim. Tenho muito respeito por este lugar e por este clube. E, bom, eu tento ajudar o timidez de meu lugar, acomodando alguma peça, sabendo também das dificuldades do cambio de treinador, em metade de processo, sem tempo de trabalho. Seguramente, cada jogo será diferente, mais complexo. E temos que tentar acelerar o processo de crescimento grupal para que o equipo tenha maior consolidação. São Paulo e Marinho, boa noite para vocês. São Paulo, eu queria que você dissesse o que você gostou mais do seu time esta noite. Eu gostei muito do deseo de jogar todo o tempo com a bola. Eu acho que, por momentos, demasiado acelerados, com algumas pérdidas innecesárias, por causa também de uma expressão de deseo. Eu acho que, no passo do tempo, o equipo encontrará maior precisão e não se desgastará tanto em partidos de ida e volta, porque aí seguramente lhe vai costar um pouco mais. Jorge, Eugenio Salinas, de Radio Bio Bio, Televisão Nacional, Red Gold para Chile. A muitos lhe sorpreendeu que Vidal, recién retornando da infecção e tudo isso, foi a titular. Como foi esse reencuentro? Con que Arturo te encontraste e como o veis hoje? Bom, faz muito tempo que eu não veia a Arturo. Sempre sei de meu respeito, meu respeito a ele como jogador, em todos os lugares onde estive, porque tem um recorrido de uma alta jerarquia. Bom, tentamos de que, neste tempo, ele possa encontrar a sua melhor versão. E, bom, o encontro sempre é muito grato com ele, porque com ele mesmo e graças a ele eu vivi muitas alegrias. Então, contento por o reencuentro e, bom, muito trabalho por delante. Boa noite, parabéns pela vitória, professor Marinho. Marinho, a minha pergunta é para você. Você está no seu último ano de contrato com o Flamengo e você não vinha sendo tão utilizado. Agora já começou como titular, fez, na minha opinião, uma partida boa. Eu via você um pouquinho mais avançado em outros Flamengos recentes. Recebi essa bola um pouco mais próxima da área, onde o espaço em tese é mais curto. E me pareceu que hoje, você atuando mais próximo ali da linha do meio campo, tinha um pouco mais o corredor, então tinha um pouco mais de espaço para pensar e tentar as jogadas. E eu vi você tentando as jogadas. Eu queria saber se houve, como é que foi essa conversa com o professor Sampaoli e como é que você está vendo essa nova oportunidade, já que você está no seu último ano de contrato. Obrigado, parabéns. Quanto ao meu último ano de contrato, é uma coisa que não me preocupa. Eu desfruto cada dia da mesma forma. Quando eu não jogava, trabalhando, sempre fui resiliente. O Rodinei sempre foi o cara que eu me espelhei dentro do clube. Sou um cara que trabalha muito. Você falou sobre estar próximo do gol. Dificilmente eu estava próximo, porque eu jogava mais de ala ou lateral, muitas vezes. Mas não vem ao caso. O importante é, como eu falo, tudo é novo para mim agora. Vou continuar trabalhando, continuar aprendendo e fazendo cada dia o meu melhor para ajudar o Flamengo. Boa noite, Sampaoli. Aqui, Guilherme Xavier, do Lance. Hoje foi a primeira vez que você viu a torcida do Flamengo a favor no Maracanã. Você já tinha elogiado na coletiva, falado que buscava glórias para essa torcida depois dos fracassos no primeiro semestre. Qual foi o sentimento de encontrar a nação aí? O sentimento popular por este clube é muito grande. Não faz falta que eu o remarque. Indudablemente que tudo o que generemos nós do campo para fora gerará maior ilusão. E tentaremos que o equipo logre cumprir as expectativas de la gente em um time de tanta história. para o qual o que é? Sim, sim. Para Chile também queria consultar por Arturo Vidal. Estuvimos na mitad da recancha, na primeira parte do Flamengo. Fui com a espalda a Marinho, precisamente, quando o se dá na ofensiva. Queria consultarle que foi precisamente o que pediu Arturo em uma altura para ficar pareja de ataque com a Marinho por direita. Marinho é um perfil de perna cambiada, então precisava conexões com Arturo muito perto. Em algum momento Arturo se movilizou um pouco mais ao centro e perdimos um pouco de associações por esse lado. E, defensivamente, Arturo jogava ao lado de Tiago Maia em um 4-4-2 para defender. É uma coisa que, habitualmente, ele conhece muito bem. Muito bem. De um vestiário para o outro... Jorge, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil. Você, quando chegou, há três dias, você disse que precisava fazer um diagnóstico rápido para entender o que estava acontecendo com a equipe e tentar trazer essa solução. Queria saber se você já tem esse diagnóstico. A gente viu hoje o Flamengo com algumas dificuldades ainda, mas com uma mudança de postura. Queria que você falasse sobre isso também. E, para o Marinho, parabéns pela partida hoje. Você falou que o Rodinei é um cara que você se inspira aqui dentro do Flamengo. Queria saber por quê. Por que o Rodinei... Sei que ele teve uma história de volta por cima aqui no Flamengo. E como é que você tem lidado com essa chegada de um treinador que te conhece e que hoje, por exemplo, te colocou em uma posição onde você se sente mais confortável? Obrigado. Como eu falei, o Rodinei... Tanto tempo que ele ficou no Flamengo aqui, várias críticas, várias situações, foi emprestado, voltou. E teve um ano passado incrível. Um dos melhores jogadores nossos nas conquistas do título. Então, saiu muito bem. É um cara que o tempo todo... Estava brincando, o tempo todo sempre foi um cara muito alegre. Era um cara muito de grupo, um cara com um coração incrível. Então, é como eu falei, é o cara que sempre me inspirou dentro do clube por toda a dificuldade que ele passou e depois ele conseguiu dar a volta por cima. Então, eu me inspiro nesses caras, como ele, para que eu venha trilhar o mesmo caminho. com respeito a modificação do Otimi hoje, eu penso que tudo será questão de tempo. Hoje, o Otimi teve muita predisposição. Eu sou muito agradecido por as intenções do Otimi, mas, seguramente, estamos muito longe de lograr funcionar como a mim me interessa o jogo, porque, indudablemente, tive um só dia aqui. tive somente duas charlas de vídeo, um só treinamento, e, bom, falta tempo, mas, lamentablemente, tem competências cada três dias, assim que, tem que intensificar a preparação desde todos os lugares para conseguir um Flamengo melhor. Boa noite, São Paulo e Boa noite, Maria. Minha primeira pergunta para o Marinho. Marinho, se você passou esses dois anos... Está tudo quieto. Está tudo quieto. Está tudo quieto. Não, Marinho, é você passou esses dois anos... Você vai falar um pouquinho, mas você não jogou na sua posição. Você foi colocado muito à esquerda. Eu sei que você não gosta mais de lembrar, mas, assim, queria saber o quanto você se sentiu bem hoje no momento de ir para a torcida, jogar a camisa, ser aquele Marinho alegre, já que você não vinha conseguindo jogar nunca pelo lado direito, praticamente não vinha jogando dessa forma, o quanto foi importante. E, São Paulo, eu ia te perguntar em relação à sua movimentação à beira do campo. A gente, pela televisão, a gente vê que você realmente é muito agitado, mas queria saber se tem a ver com a questão da sua biografia, não escute o ecigo, da sua energia, se você acha que isso tem a ver com a história do Flamengo, que é uma torcida também agitada, você acha que isso vai ajudar a criar uma identidade entre você e a torcida do Flamengo. Obrigado, boa noite. Não, penso que uma característica seja minha de sempre, não, não, não. Meu maior deseo não é que se me identifique por como camina o caminho, ou como me muevo no campo, ou se não como se move o equipe. O time para mim é o mais importante. Eu sou totalmente secundário. Para mim, o futebol é exclusivamente do jogador. Então, sobre essa situação que você falou, aí é como eu falei, né? Poder jogar com o Sampaoli aqui, como eu jogava no Santos. Então, poder aprender cada vez mais com ele. Eu sei que o nosso grupo vai evoluir muito ainda. Como o professor tinha falado, a gente teve um dia de treino só. Então, é uma posição que eu gosto, é uma posição que eu joguei com ele assim. E o tanto que eu preciso aprender ainda muita coisa, mas eu tenho certeza que eu sou um cara que sempre treino muito e quero sempre aprender. Então, tenho certeza que eu vou evoluir muito ainda. Assim como...